Quando eu disse a vocês que eu era candidato, eu não estava mentindo para vocês, eu não estava atrapalhando vocês, eu estava lutando para mostrar que eu sou inocente. Mas os políticos daqui usam de todas as maneiras para tentar me prejudicar, mas eles estão enganados. Eu tomei a decisão certa de colocar a minha esposa porque eu ia desobedecer uma liderança tão bonita como essa que está aqui na mesa. Hoje seria estranho eu estar em outro parlamento. Então eu estou com licença de deveria ser. Uma mãe não fica contra o filho nunca. Eu estou na luta aqui com o Rosa. Quero agradecer a cada um que faz parte dessa mesa pelas palavras ditas aqui, onde citaram o nome, citaram o nome de Rosa, o João Evaldo. Então, gente, eu não posso concordar com tudo isso que está acontecendo de errado em minha terra. Quero agradecer a vocês pelo apoio e pela confiança que estão depositando em mim. E quero contar com vocês, para que a gente possa resgatar a alegria do povo de Brajões. Sou mãe e sua avó, sou mãe de família. E sei como sofre um pai de família chegar no fim do mês e não ter o seu salário para colocar na mesa dos seus filhos. E quero, gente, sendo prefeita com a ajuda de vocês, resgatar o salário. Não vou pagar em vale. Vou pagar em salário de gravação. Vamos lá, não tem vale. Não tem vale. Não tem vale. Não tem vale. Tenho força e fé e coragem, mas dependo de vocês, para que no dia 2 de outubro seremos vitoriosos. E pra nós, vamos lá. Obrigado a todos, pela prazer e pela confiança. Obrigado. Aplausos